Não poderá levar consigo a esposa, a esposa ficará Prometeu então o bravo a dar paz de seu filho Embarcarás a mata para os céus do meu Brasil E enquanto ela esperava lá no cais napolitano Repetia essas palavras, foi de homens aliados Brasileiro, lá minha vida, o gizento E eu te volho, eu te volho, eu te volho, eu te volho E eu te volho, eu te volho, eu te volho E eu te volho, eu te volho Brasileiro, Baranburado, me ouro E o esposo aí é laciado, pois do cuore abandonado O que é que é o rastê? Desde o mundo Desde o mundo Desde o mundo Desde o mundo